Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, vamos falar da sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, segunda divisão. Rapidamente para você lembrar, são 16 clubes participantes, turno único, 15 jogos para cada um, os oito primeiros colocados estão classificados para as quartas de final, os dois últimos são rebaixados, o regulamento é esse. Bom, você que vem acompanhando todos os boletins sabe que a Portuguesa era líder, venceu o Juventus com 9 jogadores em campo, terminou com 2 jogadores a menos, venceu o Juventus, continua líder, está dando uma disparadinha ali na ponta da tabela e temos novidades finalmente no G8. O São Ben que perdeu em casa em Sorocaba, acabou caindo, está em nono colocação, o São Caetano venceu fora e olha, entrou pela primeira vez dentro do G8, São Caetano agora do Axel, mandou embora o Axandro, efetivou o auxiliar Axel e o Axel que já tinha feito ano passado o belo trabalho na Portuguesa Santista e vai recuperando aos pouquinhos o São Caetano. Bom, antes da gente analisar a rodada inteira, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente para você dar sua opinião, dar sua informação, enfim, vamos trocar aquela mesma ideia que a gente faz no Twitter. Bom, vamos lá, vamos começar com a Portuguesa que fez um jogo com o Juventus, a Portuguesa começou primeiro e o Juventus estava ali na segunda colocação, jogo no Canindé, jogo muito difícil, a Portuguesa fez 1x0 logo no início do jogo, o Patrick, cobrança de escanteio, o Patrick meteu a cabeça, fez 1x0 os 15 minutos do primeiro tempo e aí o jogo ficou equilibrado e tal, até que a Portuguesa perdeu o lateral esquerdo Eduardo Diniz numa confusão tola, o Bandeira avisou e tal, mas deu uma confusão, gente, a Daiane Muniz, péssima atuação, péssima. A árbitra é fraca, viu, nossa senhora, achei ela muito confusa, muito ruim a atuação, tomara que não seja assim, né, tomara que ela não seja uma nova Edna, mas atuação muito fraca. Enfim, jogo confuso, jogo pegado, jogo não sei o que, aí no segundo tempo, aos 36, o jogo estava lá em carro, assim, o Luizão, que barbaridade, ele meteu uma tesoura com o pé na barriga do árbitro, ali parece que era o encrenca, né, o Barba, na verdade eles chamam ele de Barba, o zagueiro da portuguesa, foi expulso também aos 36, o jogo foi até os 51. Portuguesa com nove jogadores, Juventus em cima, em cima, perdeu um gol até no finalzinho, assim, incrível, a Portuguesa se fechou, moral da história, olha, a Portuguesa venceu por um a zero, o gol do Patrick, e olha, para a Portuguesa foi a 19 pontos, e aí ela deixou o Juventus na quarta colocação com 13, porque nós temos um novo líder, um novo vice-líder, Portuguesa está bem, 19, o Juventus continua no G8, só que agora está na quarta colocação com 13, seis pontos de diferença, e o novo vice-líder é o Linense, é o nosso querido elefante da Noroeste, o Linense tem feito grande campanha, né, vamos lembrar que o Linense, ele é o time que foi campeão da Série A3 do ano passado, então ele vem fazendo um trabalho maravilhoso desde o ano passado, já fez, já disputou o campeonato paulista da primeira divisão e tal, e vem forte, foi jogar em Santos com a Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista tinha cinco empates e uma derrota, não venceu ninguém, e perdeu mais uma, perdeu do Linense, gols do Douglas Dias aos 26 do segundo tempo, e depois o Matheus Melo de pênalti aos 31. No final, na reta final do jogo, o Linense decretou, foi a 14 pontos, 5 da Portuguesa e virou um novo vice-líder. Já a Portuguesa Santista tem que tomar cuidado, em 13ª colocação com cinco pontos, dois à frente do Aldax, que está na zona do rebaixamento. Campanha ruim, hein? Pensei que a Portuguesa Santista, nesse ano, ia fazer uma campanha de recuperação, campanha boa, e quer ver, eu vou até pegar o nome do treinador da Portuguesa Santista, trouxe esse ano, o Moisés Egert, que sempre já fez grandes trabalhos do interior, principalmente no 15 de Piracicaba, não está conseguindo fazer o time decolar. Portuguesa Santista perdeu, o Linense 2x0. Bom, quem também está crescendo, e agora o terceiro colocado com 13 pontos, é o Lemense. O Lemense é o antigo Atibaia, eu falo todas as vezes, você fala, pô, Ademar, está sendo repetitivo. Não, é só para vocês lembrarem, às vezes a audiência rotativa era o Atibaia, recebeu uma proposta de Leme, como era um time andarilho que não jogava em Atibaia há anos, aí virou o Lemense. Bom, o Lemense foi jogar com o Lanterninha Red Bull Brasil, da empresa Red Bull, tem o Bragantino e o Brasil, e olha, fez 1x0 com o Guilherme. Aliás, terceiro gol do Guilherme, muito bom jogador esse Guilherme aí, hein? Esse Guilherme do Red Bull Brasil. E aí depois o Lemense, numa cobrança de escanteio, o Roldan de cabeça empatou, ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, o Guilherme do Lemense, bate e rebate na zaga, cruzamento no segundo, pó, bola na área, o zagueirão foi lá, fez 2x1. Lemense, terceiro colocado com 13 pontos, e o Red Bull Brasil, dois pontinhos só, hein? Campanha péssima, 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 esquisito. Bom, o Oeste, que estava invicto, o Fernando Marchiori, ex-treinador da portuguesa, está dentro do G8 o tempo todo, o Oeste perdeu em casa do São Caetano. Para o Oeste, pô, tudo bem, o Oeste tem um jogo a mais, porque ele vai jogar a Copa do Brasil, antecipou um jogo. Ele está com 13 pontos, os mesmos 13 do Juventus, do Lemense, mas ele tem um jogo a mais. E continua dentro do G8. Essa derrota para o São Caetano por 2x0, e foi em Barueri, hein? Foi a primeira vitória do São Caetano fora de casa, o Galberto fez o gol aos 29 do segundo tempo, na reta final do jogo também. Depois o Portuga, terceiro gol do Portuga. O Portuga está fazendo gol à torta e direita aí, hein? Olha o Portuga aí, gente. Bom, o Portuga já foi agora a quatro gols, ele é já artilheiro junto com o Igor Juan, do Juventus. O Portuga fez 2x0, o São Caetano aproveitou o tropeço do São Bento e entrou no G8 pela primeira vez. É a novidade desse G8. Ele é oitavo colocado com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do São Bento. O São Bento que perdeu do 15 para a Cicaba em Sorocaba. E olha que fez 1x0 o São Bento com gol do Cristiano no comecinho do jogo. E depois, no segundo tempo, com gols do Franklin e do Varley, o 15 virou. O 15 que estreou o técnico Roberto Cavallo. Então, nesse conjunto de resultados, o Oeste perdendo em casa, o São Caetano vencendo lá em Barulho e o Oeste. Aí o São Bento perdendo em casa, o 15 de Piracicaba estreando o Roberto Cavallo. O que aconteceu? O São Bento com 10 pontos passou a ser 9, porque nos critérios, com os mesmos 10 pontos, o São Caetano é o oitavo colocado. Olha que briga boa por aí. E para o 15, que era o oitavo, agora ele tem 12 pontos. Ele subiu uma posição, está na sétima, continua o 15, que agora é do Roberto Cavallo, que o Luciano Dias foi mandando embora. A briga promete esquentar, hein? Esquentar. E quem vem fazendo outra boa campanha também é o Galo Vermelho. Sabe quem é o Galo Vermelho? O Rio Claro é o Galo Azul da cidade de Rio Claro. E o Galo Vermelho da cidade de Rio Claro é o Velo. O Velo poderia até ser melhor a situação dele. O Velo foi jogar com o Taubaté lá no Vale do Paraíba, em Taubaté. E abriu 2x0 com gols do Léo Gobo e do Filipinho. Os dois gols no primeiro tempo. O Velo Clube estava 2x0, pressionando ali o Taubaté e tal. Chegou o segundo tempo, o Tiaguinho fez o gol de pênalti aos 31 do segundo tempo já. E aí na reta final, aquele massacre, aquele massacre, o Velo tentou se segurar. E o Donato, após cobrança de escanteio, subiu, testou e empatou aos 47 do segundo tempo. Bom, empate fora de casa, estava 2x0, claro que você é o resultado sentido. Mas o ponto fora de casa, o Velo é o sexto com 12 pontos, está tranquilo. E o Taubaté com 6 não consegue se aproximar. Está 4 pontos do G4, ou seja, mais de uma rodada. E nós já estamos na sétima. Então o Taubaté não consegue embalar, não consegue embalar. É uma situação. E se a gente está falando então do Galo Vermelho e do Velo, que empatou fora de casa, vamos falar do Galo Azul, que é o Rio Claro, rival. Afinal, no final de semana agora vai ter a briga do Galo Vermelho com o Galo Azul, o clássico lá de Rio Claro. Mas vamos lá. O Rio Claro jogando em casa, estreando o técnico Alberto Félix, ganhou por 1x0 do Primavera, que estava estreando o técnico Wilson Júnior. Na estreia dos dois treinadores, melhor para o Rio Claro. Gol do Jadson aos 19 de segundo tempo. O Rio Claro, com essa vitória, foi a 8. Deu uma coladinha ali no G8, cresceu. E o Primavera é quatro pontinhos só. É o primeiro acima da zona do rebaixamento. O Aldax tem três e o Red Bull tem dois. Então está correndo risco de rebaixamento do Primavera, que estreou o treinador. Vamos ver como fica essa situação aí, hein? Agora que a gente está falando de situação, vamos falar da situação complicada do Aldax. O Aldax perdeu em Osasco. Não ganhou de ninguém o Aldax até agora. E perdeu do Monte Azul por 2x0. Os gols também na reta final. Olha que coisa. Na reta final dos jogos, aconteceram vários gols. Gustavo Henrique aos 35 do segundo tempo. E Alain Kalberg aos 48 do segundo tempo. Moral da história. Monte Azul com essa vitória. Foi a sétima. Décimo primeiro colocado. Saiu do sufoco. Estava próximo da zona do rebaixamento. E o Aldax, que se tivesse vencido o Monte Azul, colocava o Monte Azul na zona do rebaixamento e sairia. Continua na décima quinta colocação com três pontos. Aliás, não mudou. O G2, né? O Z2, na verdade. Décimo quinto, Aldax 3. Décimo sexto, Red Bull 2. Rapidinho, repassando a classificação. Os oito primeiros. Portuguesa 19, Linense 14, Lemense 13, Juventus 13, Oeste 13, Velo 6, 12, 15 e sétimo 12, São Caetano 10, oitavo. Esses são os oito. Com os mesmos dez do São Caetano está o São Bento, nono colocado. Rio Claro, oito pontos. Tá uma vitória aí podendo entrar. Monte Azul, sete. Aí os times que já estão a mais de uma rodada para tentar entrar no G8. Tá o Baté com seis, décimo segundo colocado. A Portuguesa Santista com cinco, décima terceira colocada. E o Primavera com quatro, décimo quarto. Esses times correm até risco de rebaixamento, porque o Aldax tem três e o Red Bull Brasil tem dois. São os dois últimos, décimo quinto e décimo sexto. E rapidamente vamos falar então da rodada desse final de semana, oitava, que já começa no sábado. Já começa no sábado, a gente tem o São Caetano com o Lemense. Olha que belo duelo. Vai ser em São Caetano. São Caetano oitavo, Lemense terceiro. São Caetano vencer, ele... O mesmo número de pontos que o Lemense já vai brigar lá pela ponta da tabela. Belo jogo. E o Lemense, se vencer, é claro, vai ficar de olho na Portuguesa correndo atrás da liderança. No sábado, às três horas da tarde também, nós temos Primavera e Portuguesa Santista. Olha, quem perder daí, corre até risco na rodada de parar na zona do rebaixamento, hein? Duelo do desespero. Em Dayatuba, Primavera e Portuguesa Santista, sábado, três horas da tarde. E às dezessete horas, em Piracicaba, jogo de G8. Quinze em Piracicaba, o sétimo colocado, com o Oeste, o quinto. O quinze vencendo, ele rouba a posição do Oeste. E aí, o Oeste, que tem um jogo a menos, tem que tomar cuidado. Tem um jogo a mais, né? Tomar cuidado pra não cair. Bom, aí no domingo, dez horas da manhã, Monte Azu e Itaubaté. Dois times que estão fora do G8 e tem que brigar pra se afastar da zona do rebaixamento. Dez horas da manhã, na Javari, Juventus e Aldaques. Olha que belo jogo. O Juventus dentro do G8, tranquilo. E o Aldaques, desesperado, pra sair da zona do rebaixamento. Onze horas da manhã, Linense e Portuguesa. Olha que jogão. A líder portuguesa, líder invicta portuguesa, né? Portuguesa faz uma campanha brilhante. É o Sérgio Soares, que tá lá. Ela tem sete jogos, seis vitórias, um empate, 14 gols a favor e um contra. Sensacional. Mas vai pegar um Linense, que é o vice-líder. É o duelo do vice-líder 14 com o líder portuguesa. Se ganha, vai a 17, cola na portuguesa e tira a invencibilidade da portuguesa. Esse eu não perco. Vou assistir pela TV, claro, porque não dá pra ir pra Linense. Jogão, domingo, onze da manhã. Aí, no domingo, às 16, o Lanterninha Red Bull recebeu no São Bento. E depois, às 19, o clássico de Rio Claro. Na casa do Velo, o Galo Vermelho, enfrentando o Galo Azul. Velo, Clube, Rio Claro, domingo, 19 horas, outro jogão. E, claro, no domingão à noite, eu gravo todo o boletim e passo todos os detalhes da oitava rodada da Série A2. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.